E aí pessoal, a bateria em 12 volts e 55 amperes e liguei várias lâmpadas incandescente junto com duas lampadinhas LED aí também Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis e estamos aí com a bateria em 12,5, certo? Vamos fazer assim, apertar o botão para vocês verem o consumo que vai dar em a amperagem e a voltagem da bateria A hora que se liga Olha para quanto cai a bateria, 11,7 Ligou todas aí Se deixa só na lâmpada LED, o consumo dela é o mínimo Olha para quanto cai a bateria, 11,6 Certo? Agora eu vou fazer, vou retirar as lâmpadas ali Apaguei, vou retirar as lâmpadas Olha lá, voltou para 12,2 Vou dar um pause aqui e continuar Olha, já retirei as lâmpadas incandescentes, estão todas aqui Está só a de LED e a outra de marcaçãozinha A bateria, olha lá, baixou para 12,4 Liguei A LED Continua em 12,4 Olha como é que compensa você ter lâmpada LED para usar no seu sistema Foto voltaica aí com o controlador de carga e na bateria Consumo é o mínimo possível É muita economia nas lâmpadas LED E clareia muito mais Se liga a lâmpada incandescente O consumo vai lá para cima E a bateria não dura quase nada Ok? Fica a dica aí, valeu! Fico 바로 vem! Fico